A Green Man Gaming está de aniversário, e ela é uma loja que vende kits para ativar na Steam Epic, dentre tantas outras. E é claro, a Kido Lobinho está em promoção, sendo o melhor preço do Village no Brasil, sem meme. Além dele, a Green Man Gaming conta com outros diversos jogos. Então para preços mais olhoco, link na descrição. Beleza galera, estou de volta, então vamos retomar aqui, por mais um vídeo Resident Evil aqui no canal. Conteúdo extra Resident Evil 7 tem de sobra, e agora rapaz, chegou a vez dela, a primeira DLC lançada, uma das DLCs já feitas aqui para o Resident Evil 7, Bannet Footage. Estas fitas foram guardadas como evidências da Fazenda Baker, e nunca foram reveladas publicamente, até hoje. Elas mostram algumas das trajetas sofridas pelos prisioneiros dos Bakers. Mas não somente os prisioneiros dos Bakers, como os próprios Bakers também aqui na gravação proibida. Mais VHS pra gente. Seguinte, o Bannet Footage, ele é meio complicado na questão do cânone, tá? Por mais que eu acho que essas três aqui estão corretas, Pesadelo, Quarto e 21, a Filhas que de fato é a que a gente vai jogar hoje, ela deveria ser a primeira fita aqui. Porque é o seguinte, o Pesadelo sobreviva usando armas, armadilhas e habilidades. Quarto, escape do confinamento usando apenas sua inteligência. 21, joga um jogo de cartas sádico, que é a DLC que eu mais gosto. E o Filhas, conheça o início da história trágica dos Bakers. Não sei porque eles não colocaram o Filhas sendo a primeira fita, né? Porque, na teoria, ela é a primeira DLC de backstory do canon e tal. É o que dá também o contexto pra essas três DLCs aqui. Mas tá aí. Então, assim, eu vou começar por essa, tá? Nos próximos vídeos eu vou jogar como tá aqui. Porque, lógica, não tem. Dona Capcom, né? Mas vamos lá. Filhas, continue filhas do modo, do ponto onde parou. Jogue filhas desde o começo. A última vez que eu joguei, lembrando, foi lá em 2017. Foi a última vez que eu joguei o game. Então vamos jogar aqui agora, então, quatro anos depois. Vamos lá. Tempestade na fazenda Baker. Há três anos os Bakers eram como qualquer outra família. Eles tinham acabado o jantar, ouvindo a chuva, batendo nas janelas enquanto comiam. Um momento de paz e tranquilidade. O último, por algum tempo. Tem que ler rápido. Porque o load PC é bom, aí você já sabe. Zoe Baker. In today's top news, record-breaking rainfall from this week's hurricane looking to come to a close tomorrow morning as the storm moves on. Out in the Gulf, reports of a missing ship have rescue crews combing the coast. We'll have the details on that search shortly. But first, record rain over the past few days has left many residents in some of the parishes knee-deep in floodwaters. On radar, we can see the system moving along to the northeast, losing strength as it goes. And by tomorrow morning, we should be all... Any news on the damage from the storm? They haven't said. Realista, né? Muito bem realista o rolê. Olha quem tá ali e olha quem temos aqui. Zoe, go get some fresh clothes from the laundry room, ok? Oh, looks like there's some sort of oil spill or something. Let's get this poor girl some fresh clothes and into a warm bed. We'll put her in Lucas's old room. Oh, come on. Can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just heard. She's long outgrown that room. Always wanted but a bed and breakfast. You got your big break, didn't you? Get her to bed. I'll put some soup on. Good night for soup, don't you think? Excuse me. Lucas. Tá lá, rapaz. Jack Fofinho. 1019. 1019. Vocês viram o código ali, né? Isso aqui, cara, pouca gente deixa... Muita gente deixa passar. Mas como eu lembrava dessa parada... Eu não sei onde que a gente usa esse código. Mas a gente usa em algum momento. 1019. Chat, vocês puderem me ajudar a lembrar desse código aí? Eu agradeço. Cara, é muito doido, né, cara? Ver todo mundo certinho, bonitinho. Ver eles agindo normalmente aqui, né? Como qualquer outra pessoa. Ó, a Marguerite fazendo comida. Marguerite, bonita. Bonita ela. Muito bonita. E aí deixamos passar algumas coisas aqui. Por exemplo. Conselho de Segurança da ONU aprovou o pedido para manter voluntários em Edônia? Para vocês verem. Não é meme, gente. Eu joguei essa DLC só no lançamento. Tem referência ao Resident Evil 6 esse jogo. E o pessoal fala que não é Resident... Tem referência. Resident Evil ruim. E os caras falam que não é Resident Evil. Os caras referenciam Resident Evil bom e Resident Evil ruim. Não é Resident Evil bom. Bom jogo? Boa Capcom. E a boa Capcom também é fazendo o quê? Ah, a gente está no controle das oi, né? Vocês lembram. É colocando... Pessoas na cutscene inicial. Isso me lembra muito o Resident Evil 1, né? O estranho é que eles mesclam ali as pessoas com aquele helicóptero em 3D. Por que o cara não fez todo mundo um helicóptero? Já real também, né? Bom, acho que de arquivo não tem nada. Busque roupas novas... Roupas limpas na lavanderia. Isqueiro favorito da Zoe. Ok. Não dá pra gente usar. Aqui... Ah, aquele negócio estava na DLC do... Do véio do soco. Zoe Baker, quarta série, mano. O cara é genial pra falar isso. E um file. Jack, coloquei a visita para dormir no trailer. Eu falei que ela podia ficar com o antigo quarto, mas ela insistiu. Margaret. Tá. Então assim, o navio, né? Como eu disse ali no noticiário, estava desaparecido. E aí o Jack está buscando ali o... Está buscando. Está vendo ali, então, os... Encontrando, né? Os desaparecidos e tal. Lavanderia lá pra cima. E... 26 do 10 aniversário. 26 do 10 de outubro. Aniversário de quem? Lista de compras. Quatro ovos gostosos. Dois bacons do Silent Hill Downpour. Três leites grandes de vaca. Detergente Jack. Limpa óculos. Cueca nova. Lucas. Com... Lucas. Condensadores pendrive. Zoe. Creme de barbear. É o que cada um tem que comprar, né? Entendi. Ou a Zoe está com uns pelos da hora aí, né? Nada aqui. Margarida, tu espera um pouquinho. O que ela está fazendo aqui? Não tem nada. Essa DLC é bem triste, cara. Porque como, né? A gente falou ali. Ela mostra como começou tudo, né? Gazua. Dá pra entrar aqui? Ah, porque a lavanderia é pra lá, né? Que doideira. Será que dá pra descer por aqui? Ah, Gazua aqui, ó. Eu consigo voltar? Consigo. Gazua. Ferramenta para abrir flechaduras. Quebra facilmente. Parece que pode cortar... Se cortar feio com isso. A gente já começa a ver que... E a coisa pode vir a feder, né? Depilar a perereca. Ainda bem que é o começo de tudo. Não vai ter a perereca aqui pra gente... Estiltar, né? Quer dizer... Espero. A Evelyn... Não é possível que ela já vai criar os bichos loucos já agora, já. Jack. Filha, vai lá pegar roupas novas para a minha... A nossa... Hóspede. Já vou, pai. Vou por baixo da casa, porque eu sou hardcore. Queria ser hardcore, mas mimama não deixa. Beleza. Engraçado o que o Jack falou, né, cara? É... Ele sempre quis fazer que a casa deles virasse uma pousada. Eu acho que isso é uma das coisas que acabou afetando também. Por mais que disse que a Evelyn é quem queria trazer todo mundo... Eu acho que, de certa forma, alguns dos desejos deles vinham à tona, né? Só que não da forma... Bacana. Da forma legal. Roupas limpas. Tá, eu acho que eu deveria ter subido no quarto antes de pegar essas roupas, cara. Seguinte, pelo que eu lembro, tem dois finais dessa DLC, tá? Pelo que o pessoal falou também. Afazeres. Construtar a janela do andar de cima. Pregar os compensados. Ligar para a vidraçaria depois. Presente para o Lucas. Ferramenta elétrica? Perguntar para a Zoe. Ah, definitivamente eu deveria ter investigado a casa antes, cara. Ó como que tá tudo bonitinho. Ó, aqui tinha... Tava quebrado esse treco. Aqui tinha os quadros deles. Quer dizer, os quadros deles... É, o quadro da Zoe tava lá, né? O Lucas tava aqui mesmo. Lucas, fevereiro, 2013. Mesma coisa. Boto de prata de Margaret Jackson. Não tem comentário do Ita, né? E aqui não tem as barricadas também, ó. Aqui que é a entrada da casa. Que o Jack, ele entrou lá pela... Pela garagem, né? Aqui não deve abrir. Trancada pelo outro lado. Boa família, se trancaram, né? Trancada dentro de casa. Grande, grande ideia. Vamos lá. Deixa eu vir aqui com as roupas pra ver. Isso aí. Ela ia falar alguma coisa? Lucas continua aqui? Mais algum diálogo? Não? Então vamos lá. Aqui não tem aquela esquivaninha. Nada aqui. Também não. Ah, a escada tá inteira. Verdade. Cara, que legal. Que legal jogar isso de novo, cara. Dá pra gente abrir aqui? Ah, menina. Menina, tu que espere. Roupas limpas. Roupas infantis lavadas e bem dobradas. Dobrados. Partenciam a Zoe. Caralho, eles tinham um SUV, velho. Nossa, eles tinham um SUV. Essa corda parece resistente. Tá. Que doideira. Os Hillbilly e tudo tinham um SUV, uns carros da hora. Juravam que esperavam. Ó, o estereótipo. Uma picape. Uns negócios assim. Pra levar. Eles moram numa fazenda, né? Basicamente. Como o próprio jogo diz. Então. Nada aqui. Nada aqui também. Então tá. Bom, temos uma corda. Temos uma garrafa. O engraçado é isso daqui. Eu achei que essa moto eles tinham pegado da galera que chegou aí. Que eles sequestraram e tal. Não, eles já tinham essa moto. As duas motos ali. Vamos lá. Aqui é aberto. História. O quarto do Lucas é pra lá. Nada aqui. Aqui dá pra abrir. Olha, que coisa bonita, cara. Tudo limpinho. Tudo cheiroso. Minha nossa. Mais uma gasua. Levada. Nada aqui. Beleza. Tá. Acho que o vento tá trancado. Não, tá aberto. Engraçado. Coisa que tá aberto, mas eles colocaram um monte de madeira nas portas. Tipo, deve ser por conta da chuva que tava muito forte. Não sei. Estranho. Não tem nada. No lixo também não. Os pregos parecem soltos. É da hora que o jogo vai dando um suspense, né? Claro, isso você for investigar antes de ir direto pro objetivo, né? Também abre. É a hora que a gente tá no controle da zoe. Aí fica a sombra dela também, né? Não é aquelas sombras padrão zona de jogos, tá ligado? Fica um negócio pré-definido. Ninguém lavou a louça. Tá. Então temos também um garfo. Nada aqui. Os cantinhos. Nada. Ah, meu Deus. É possível enganchar algo nisso. Tá. Temos uma corda na garagem e aqui tem isso daqui. Beleza. Ah, esse aqui tá no hall, né? No hall, mas não abre. É que é tão estranho ver as paradas sem a chave de... Chave de cólera, chave de escorpião, que fica até bizarro. Jack fofinho. Jack fofinho é minha religião. Cara, muito fofinho. Ih. O que tem que colocar aqui? Tem um buraquinho. Ah, tem um buraquinho, né? Tá. Beleza. Vamos dizer um só, não tem como errar. Jareee. Cara, essa DLC só faz você ficar com mais raiva da menina. Puta que pariu. Mais alguma coisa aqui? Acho que não. Acender, apagar isqueiro. Caralho. Tava suja, hein? Porra, foi jogar bola e voltou assim. Bim. Essa DLC, cara. A menina só fica com mais raiva da Evelyn. Tipo, cara, eles ajudam A gente sempre fica puto com isso, né Vibe The Last of Us Os cara ajudou a pessoa Aí a pessoa chega e caga na nossa cara Taca um balde de bosta na nossa cara Defeca Tava suja de óleo Menina maquineira Ai meu Deus Os pregos parecem soltos Não apareceu mais um negócio aqui pra apertar aí, não? Acho que não, tá, é só isso Beleza Você vai enganchar Enganchar algo nisso Eu acho que vou lá pra baixo Antes, hein O que foi isso? Ai, que pena Meu irmão tá caído ali Que pena Meu irmão tá caído Vou vir aqui antes Abre aí Só pra avisar Eu não lembro a ordem das coisas que tu tem que fazer Tem uma ordem, tá ligado? E isso influencia no teu final Como a gente investigou aí Tá vendo que tem uns rolê novo? Né? Tá, não dá pra pegar ainda Ah, dá pra pegar O papai adora esse carro Ele ficaria furioso se você o dirigisse Hum, dá pra dirigir o carro então E lá em cima também tem um negócio pra usar uma gazua Entendi O nome sumiu O corno desligou Garrafa não dá pra pegar ainda Lucas 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 Lucas? O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, ficou um negócio muito Tenebroso Com suspense, né velho Ainda mais porque tu sabe o que eles viam Então, tipo Você já começa a falar Ih, rapaz Se tem uma coisa que eu sempre queria ter Por conta de Resident Evil É um isqueiro Eu acho tão legal esses isqueiros Mãe? Mãe? Mãe, é que você? É que você? Zahua? Venha olhar Venha ver o seu dono Olha todas as lindas que a minha garota está dando Oh, olha como já muda Olha como já muda a situação, cara De novo Vou ter que abrir Cara, você fica muito Meu Deus, velho Meu Deus, velho Você fica agoniado E você começa a ficar com Assim, desde sempre Desde o modo história Eu já fiquei com dó deles, tá ligado? Corda O rapaz O rapaz precisa da corda Rápido Tô indo Tô indo Tô indo, Daddy Lá a gente não conseguiu abrir Cadê o Lucas? Lucas a mimira ainda Daddy, tô indo Calma, Daddy Calma Deixa eu ver se dá pra pegar o rolê aqui já Não dá Meu Deus Será que foi isso o tempo que eu chego lá? Hum, ficou tudo quieto Não tô me fingindo, gente Tô realmente Porque eu realmente não lembro As paradas Eu tenho que show ela Ok Ok Ah, é que tava solto, né? Ah, meu Deus. Eu não tenho item. Mas que item que eu ia colocar aqui, cara? Não tem item. Que item que eu ia colocar ali, cara? Garfo. Não tinha lembrado desse item. Tá. Tiramos aqui. Foda, foda. Foda! Daddy desistiu. Ok, Daddy. Carai, velho. Que tenso. Tá, aqui tá bloqueado. Tá. Ele tá indo lá com... Tá indo zoar o... O que que acontece aqui? Ih. Aqui dá pra passar, ó. O que que tem aqui? Sabe que é aqui que tem a gasula? É a caixa de fermentos do papai. Tá, mas tu não vai abrir, não? Deve ter alguma coisa aí, né? Eu não tenho garfo. Pior que eu não consigo usar o garfo aqui. Nossa, esses garfos de vó é foda. Tá. Ah, não sei como é que abre isso. Mas dá pra colocar alguma coisa aí. O coisa puxou o Lucas, né? Será que eu consigo voltar por aqui também? Vamos ver. Hum. O hall abriu. Trancado. Deixa eu ver. Aqui tá aberto. A Margaret. A Margaret tava no banheiro. Hum. Daí eu tô aberto. Ai, meu Deus. Sem susto. Por favor. Tá. Aqui é uma coisa da gasula. Então tem tantos locais aí que dá pra abrir. A gente não consegue usar o garfo, não? Você não pode usar o garfo aqui. Tá. Cara, que... Ah, bloqueou. Tá. Então não é aqui. Show. Isso tá bloqueado. Então não é aqui. Mas é legal, cara. Poder jogar o game de novo sem saber o que tem que fazer. Beleza. Então, o hall mesmo. A gente descobriu que tem uma passagem secreta ali. Tem um local pra colocar a gasula ali. Ali dá no... Lá embaixo. Lá não. Aqui não abre. Dá lá no trailer. Falou que tinha alguém no trailer, né? Da hora que ela já pegou a lamparina dela, né, velho. Tá. Ela entra ali. Então não é um bom local pra se esconder. Ah, ali tem aquela porta. Ali tem aquela passagem secreta. E aqui tava trancado pro outro lado, lembra? Eu acho que eu não vou conseguir correr dela. Eu acho que eu não vou conseguir correr dela. Eu não vou mesmo. Meu Deus. Você te trancou. Eu sei que tu é mais rápido aqui, ó. Aí que tá. Tapa na gostosa. Você falhou. Ah, eu achei que isso era o final. Caralho. Olha o cuidado que os malucos têm, velho. Os caras fizeram um final. Um final. Uma animação toda. Senha do Lucas. O laptop do Lucas é protegido por senha. 10, 19. Hum, legal. Os caras fizeram uma animação, velho. Que legal. Tá. Beleza. Eu vou esperar ela entrar ali. Que parece que é onde... Ou será que não? Aí. Eu não sei se eu posso correr. Eu acho que se eu correr faz barulho. Que agonia. Eu não sei se eu posso correr. Não sei se eu não sei se é ruim. Ficou. Não se eu toquei ela. Não se eu toquei a minha família. Eu não entendo, mamãe. O que está acontecendo? Aqui. Pegá-la. Pegá-la. Não. 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 A Evelyn tomando conta dela. É aquele barulhinho, né? Vocês estão ligados? Quando a Evelyn está tomando conta da pessoa, começa a tocar aquele... Sai, velho. Que que é isso aqui? Tá. Faltando uma gasula. Vieram os dois. Desce. Liga. Meu Deus, velho. Que agonia. Olha a música como vem vindo, cara. Nossa. Olha essa música. Tu só vai ficando cada vez mais puto com a Evelyn, tá ligado? Vou desligar aqui. Isso daqui eu percebi, né? Que chama a atenção deles. Que é uma grande ideia, Zoe? Você não vai de onde. Tá. Então eu tenho... Garfo, chave e garrafa. Essa unidade é regular e muito afiada. É melhor não tocar nas pontas. Cadê o notebook do... Do Lucas? Dá, vai. Pior que eu não sei onde está o notebook dele, velho. Laptop da Xuxa. Ah, não me disse que fechou. Fechou. Vou só morrer, gente. Deixa eu deixar o ícone em cima. Não, 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 não. Corre... Não! Corre o velho. Cropela. Não quer que você me derrubar e nos deixe? Não quer que você encontre a sua pequena irmã? Agora você vai ficar rosa. Não! Não! Por que você me derrubar? Por que você me derrubar? Por que você me derrubar? Não! Esta é apenas uma resolução. Uma das formas como a luta das Zoe poderia ter terminado. Às vezes, um pequeno detalhe Um passo pode mudar completamente a história Você faria me levar Zoe para o verdadeiro caminho Tá, então eu peguei o final falso Que é o final, então, que o Jack desce o porradão aí na gente É, ainda tinha o garfo e a... O negócio, talvez eu poderia ter tentado me defender do Jack, eu não sei Bom, vamos continuar jogando aqui Que essa é apenas uma resolução Peguei o final errado Tem mais um, vamos lá Vamos lá Começando então pelas roupas Certo? Tem que pegar a primeira roupa, a gente faz um único caminho daí Aqui não tem nada Eu olhei e falei, ué, o negócio é mais aqui? Esqueci de alguma coisa? Aparentemente não A gente pode também cortar o caminho Ao invés de passar tudo aí andandinho A gente vem aqui Pega a Gazua, já volta Então, ó Tamo com a Run Nice A gente não vai usar a Gazua aqui Porque a gente descobriu que o... A garrafa, ela aparece ali embaixo, né? Não necessariamente a mesma garrafa, né gente? Pode ser que no meio da bagunça aí Eles... Acabou caindo uma garrafa ali Eu nem olhei se tinha alguma perto ali Mas eu acho que deve ser alguma coisa referente a isso Aí vamos lá Vindo aqui Usamos a Gazua Componente pequeno Examinamos aquele componente que a gente colocar lá no quarto Agora sim Vai liberar Se você chega ali no quarto Sem os itens Sem a roupa Ela fala Lavanderia, roupa limpa Ok Vamos lá É isso que a Zoe fala Onde é que foi o fim, mano? Agora vai Ó Chegou aqui Ele diz, ó Tem um buraquinho Então descobrimos o que dá pra usar aqui no buraquinho Vai descer Subindo A gente tem a senha Se não mudou A senha lá do celular do Lucas É 1019 Vamos olhar aqui nos cantos Não tem nada Nenhuma daquelas coisas de madeira ainda File dizendo sobre os lances lá do De quem construiu a mansão Que foi a pedido do Do Jack lá com o Trevor Indústrias Trevor E aí tá o laptop dele, ó E Zoe Eu falei pra você ficar longe do meu laptop Laptop da Xuxa Dum-dum Ah, você toca em verde por ser um hacker, man Isso é o que merece Por usar a mesma senha Isso é o que merece Por usar a mesma senha No celular e no computador Sua merdinha Ih, mudou mesmo? Vamos ver O mesmo som do Resident Evil 3, cara 1019 Yes Hacker, man A lista Vai se foder Edição 10 de 2014 1 do 10 O velho me deu um tapa na cara Por mexer no celular durante o jantar Vai se foder 3 do 10 Não posso falar nada da comida Da mamãe Que ela já começa a gritar comigo Vai se foder 5 do 10 Eu só olhei pra Zoe Enquanto ela fazia yoga E ela já me chamou de pervertido Vai se foder De todos os diálogos De todos os files Esse fica em sexto lugar E no 6 do 10 O velho encheu a cara E começou a botar as minhas coisas Naquela caixa vermelha Na varanda Vai se foder Tá Então eu acho Que isso daqui Vai liberar coisa Pra gente abrir lá Na caixa de ferramentas dele Hum Vamos ver Olha o Lucas, mano Olha como vai Olha como o cara vai Vendo a irmã Fazendo yoga Entendi Vamos tentar Não, não dá pra ir Não dá pra ir Porque tá bloqueado Eu preciso do Mas será que o garfo Agora ele não libera? Vamos ver Não, não dá pra pegar o garfo ainda Show Agora A gente tem acesso A gente teve acesso A aquela informação Lá no No laptop Do Lucas E agora a gente consegue abrir? O que tem aqui? Ah Relevo da cabeça de cão Rapaz Relevo de cabeça de cão Você precisa desse relevo Pra abrir a porta da frente E acessar o quintal É porque a Zoe Ela mora dentro do trailer, né? Ah Entendi Beleza Então Eu acho que eu nem preciso Pegar a chave Ou será que eu peço Será que dá pra eu pegar Ficar com todos os itens? Pegar a chave Cadê a saída? Aqui Pegar a chave Porque tipo Eu escolho Entrar na Lá na Na casa Não é um negócio que o jogo me obriga já a voltar Eu posso talvez pegar a chave Fico com a chave da SUV Fico com a chave da SUV E ainda por cima Abro ali Ó Vamos andando no passinho Mamã Dá a chave da SUV Vai A gente vai com uma Com um trailer com uma SUV Ainda MF Carro e casa Parece processo de separação Exatamente, Fabrício Tô errado? Não se preocupe, mamã Eu vou pegar ajuda Vou procurar ajuda lá fora, mamã Então eu venho aqui Uso a cabeça do dogão Mamã tá deteadinha ali Vamos ligar o isqueiro na chuva Itens Temos mais algum item E tem alguém no trailer Lembra Que eles falaram Que tinha alguém no trailer Que eles iam ficar mais alguns dias Até voltar pra cidade Então Vamos ver Será que seu descendo aqui Já habilita? Já? Ó Não habilitou nada Vamos ver Aqui embaixo com o item A gente conseguia liberar coisa Aqui não tem nada Tinha bloqueado ali Ué Ó Aqui no fundo Tem um agente separador, né? Ó Não tem nada Também não Vamos ver Será que tá bloqueado o caminho aqui? Alguma coisa? Ah Tá bloqueado, ó Ah, mas é legal Investigar essas paradas, véi Tá bloqueado aqui É Eu acho que o final O End of Zoe Dessa DLC filhas aqui É entrando no trailer Então tá Eu tô com a chave Tô com tudo, mano Tô com a Tô com a bola toda Aqui não deve abrir Não Não abre Nada aqui também Aí tem a outra casa Né? A casa lá do Do Lucas Aqui tinha na Modestória Welcome to Paradise Que eu não mostrei Aqui nem abre Não dá nem Animação Nem nada Aí aqui no fundo Vocês lembram que tem aquele rolê lá, né? De De colocar O negócio Aquele machado Mas não dá Ó Não dá pra entrar aqui Acho que entrar por aqui, né? Não dá Não dá É Então é o trailer mesmo Vamos ver Então Dizia que tinha mais alguém no trailer, né? Ah Rapaz Nossa Não passou nem por um momento na minha cabeça que era ela E Para a família Baker Obrigado por salvarem minha vida Mas por favor, se esqueçam de mim Eu fui encarregado de transportar uma carga muito importante naquele navio Envolver-se comigo ou com aquela carga que só vai causar problemas para a sua família Grandes problemas Por favor, não falem com a polícia nem com as autoridades Finjam que nunca nos conhecemos E Vocês me salvaram, então aceita esse conselho Se viram uma garota perto do navio Com certeza de 10 anos Não se aproximem Se ela falar com vocês Fujam o mais rápido possível Só tentem não irritá-la no processo Se vocês já tiverem esse sentido doentes Temo que o pior já aconteceu É um destino pior que a morte E hospitais não vão poder curá-lo Sinto muito Mas há uma forma para pará-la Soro Se inge Curam Curar Ou se O resto do texto está difícil de decifrar E aqui está ela Com a cabeça do macaco Isso é o que eu chamo de sinistro Sinistro I think I fell asleep Well, well, now Look who has decided to join us Wake up and smell the shitty coffees, Zoe Lucas You okay, dear? There was a lot of excitement from that storm last night I'm fine I had the weirdest dream last night There was this little girl Well, now, after breakfast Lucas and I are gonna have a look around And see if the storm did any damage You two should have a look around the house That's a good idea, Jack You remember the last hurricane We thought we were alone And the next time it rained There was a mess for sure Hello, sister Assim começa a luta da A luta solitária da Zoe Ela vai passar os dias fugindo de sua família insana Em busca do soro Que Mia mencionou na carta As noites são marcadas pelos banquetes sanguinários da família E o corpo de Avalanche se deteriora com o passar dos meses Com o tempo, Zoe vai encontrar Ethan Sua melhor chance de achar o soro Mas Ela tem um longo caminho pela frente E até esse dia chegar Até esse dia chegar E então começou o terror Complicado, hein, cara? Complicadíssimo É É uma história aí bem Bem triste, né, cara? O... Como que aconteceu aí Todo o processo da família Da família Baker Porque, tipo Mostra o quão bom eles eram Menos o Lucas Na DLC tu já vê que o Lucas Ele já era desde sempre um cara sacana Desde bem de sempre No modo história mesmo Nos faios já dizia O próprio Andrei Ele fala pro Peter Fabiano Que... Eles eram lá O Jaker O... O Jaker Não são o Hugh Billy São Jack e Margaret Baker Mas tem muito boato Sobre o filho dele, Lucas O ovelha negra da família E aqui a gente já também confirma Que desde sempre o cara Era meio até... Pervertido Digamos assim Não é mesmo? Vou colocar aqui então Pra... Pro Shadowplay gravar Porque é o seguinte Eu vou vir pra cá E é isso aí, meu povo Beleza? Cara Fico até um pouco Mal Um pouco chateado Pelo que acontece Porque realmente Tanto no modo história A gente via também lá O Jack falando com o Ethan Pra ele libertar A família deles e tal A família dele e tal E aqui a gente só tem Mais essa confirmação Mais um backstory A mais Aí sobre como que funcionou Então o passado E como que a Evelyn chegou aqui Nossa, por... Cara, eu já tinha zerado Essa DLC Lá em 2017 Mas em nenhum momento Eu lembrei que poderia ser a minha De quem que eles estavam falando Né? Que coisa Que coisa Acho que tudo vai se encaixando Muito bem Né? O backstory E tudo mais Aí E... E fica esse sentimento Ruim Né? De... De como que a Evelyn Saiu zoando a galera E só mostrava Que eles... Os Bakers Eram uma família Uma família tradicional E era uma galera De boaça E a Evelyn chegou e... E sacaneou geral Eles vão ficar com mais ódio da Evelyn E a gente fala Mano Mereceu Mereceu Ai, porque ninguém gosta de mim Fia A gente ia gostar de você Tu que chegou e sacaneou geral Os Bakers iam Dar um lar pra ela E tudo mais Mas ela Cagou Cagou Gostava Gostava nada Quis ficar no controle O Ethan chegou e falou Eu não vou brincar não Toma aqui a CoronaVac E... Foi isso Então assim Essa DLC Por mais que ela no caso É a primeira É o primeiro gameplay Do Resident Evil 7 Não aconselho jogar ela primeiro Né? Aconselho Jogar Como a gente fez aí Até o momento Jogar primeiro O Modo História Not a Hero End of Zoe Vira aqui pro Filhas Pra você saber O que que antecedeu E agora a gente vai descobrir aí O que que é cano E o que que não é Jogando mesmo Porque Parece que não faz muito sentido Algumas coisas Pesadelo 4 e 21 Que a gente testa aí então Nos próximos vídeos Beleza? Mas então É... Comenta Aí no vídeo Como eu sempre falo Mariana Separadora de solteiros Deixa teu nome verdadeiro aí Que o seu nome é Joaquim Que eu sei muito bem Tá bom? Então comenta aí no vídeo O que que tu achou aí Do contexto todo O que que tu tá achando Dessa série de a gente trazer de novo aí Resident Evil 7 Tá bom? Deixa esse possível Seu like E Se você achar interessante Considere-se então Virar uma apoiadora Mariana Entre então no meu Apoia-se Apoia-se Barra DMFW E você aparece assim na tela Como toda essa galera Que tá aparecendo aí Recebe vídeos antecipados Grupo do Zap Seu nome no final dos vídeos também E Eu não sei se esse vídeo Tá sendo postado Não Tem que ser postado Até o final do vídeo Você concorre aí A um Resident Evil Village Na recompensa de 15 pesetas Tá bom? O mínimo é 5 E É isso Beleza meu povo? Muitíssimo obrigado A presença De todos vocês aí no vídeo Tá bom? Nos vemos em breve Fui 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 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto